Your kindness won't betray me, I feel your heart and soul, your kindness still can save me, in a way you'll never know Há muito tempo, dois povos reinavam sobre a terra, humanos e monstros, olha que bonitinho Um dia, uma guerra se iniciou entre ambos Depois de uma longa batalha, os humanos foram vitoriosos Eles selaram os monstros no subsolo com um feitiço mágico Muitos anos depois Monte Ebot 201X Reza a lenda que aqueles que escalam a montanha jamais retornam O que que essa criancinha tá fazendo aí? Também não sei Ela viu um buraco, o que que ela vai fazer? Correr pra lá Aí tropeça, né? Inteligência rara Caiu Ainda mexe a cara no chão Undertale E aí, pipacuchos? Aqui quem fala é a Lali E bom, galera, estamos aqui com mais um vídeo, dessa vez com Undertale E eu estou com a minha amiga, a Diamond Sparkle E aí? E, gente Ela me pediu pra poder gravar Undertale pro canal E... Ai meu Deus, começou de novo Peraí Ela me pediu pra gravar Undertale pro canal Só que eu já vi Várias gameplays De Undertale É, então Eu já assisti a do Phelps completa Ele fez o True Pacifist E ele terminou o Genocide hoje Eu não assisti o último episódio pra poder gravar E eu falei, ah Eu vou gravar junto com a Diamond Porque vai ser mais surpresa pra ela Já que eu sei tudo Então Z1, Enter, Confirmar X ou Shift F4, Tela Cheia Mas ele não quer abrir a Tela Cheia Bugou Né? Mas Ok Nomei a criança caída Como que a gente vai chamar ela? Ai meu Deus Peraí, queda de sinal Isso é só porque eu tô gravando Isso sempre acontece quando eu resolvo gravar, né? Mas tudo bem Ok Nomei a criança caída Como que a gente vai chamar ela? Uma menina Também não sei Eu não tenho muita ideia Vamos misturar os nossos nomes Hum Di Ali Vamos ver Vamos lá jogar com a Di Ali Ah tá, desculpa Caraca, velho Eles ficam balançando mesmo Uhum Achei que era só o Acho que Eu achei que era só efeito do Luba Não, né? Não É do jogo mesmo Se o nome está correto Sim Sim Meu Deus Para Que nervoso Di Ali Ok Estamos jogando Ah tá, é setinha mesmo Hum É, eu sei Opa, como vai? Eu sou Flowy Flowy, a flor É muito bonitinho Mas Eu sei que ele é bizarro Hum É só a primeira vez no subsolo Né? É Puxa, tudo deve parecer tão confuso É, um pouco Alguém precisa te ensinar como as coisas funcionam por aqui Bom, alguém precisa ser você Acho que o bom e velho eu terei que cuidar disso Tudo pronto? Vamos lá É Tipo, as pessoas caem Porque toda vez que a gente começa um jogo Tem Sempre o personagem que vai explicar tudo o que está acontecendo Aí a gente cai nisso Vê esse coração? Essa é sua alma A própria culminação do seu ser E eu estou mexendo a minha alma Minha alma está mexendo loucamente Sua alma no começo é fraca Mas pode ficar mais forte se você ganhar bastante LV Voltei O que LV significa? Ora Love, é claro Você quer love, não quer? Esse não Eu vou tentar fazer a rota pacifista por enquanto E depois talvez eu faça a genocida Não se preocupe Eu irei compartilhar um pouco com você Não, eu não quero Ai, que carinha fofa que ele fez Aqui embaixo Love é compartilhado por Pequenas e brancas Balinhas da amizade Tudo pronto? Se mexa Pegue o máximo que puder Eu não quero Não, eu não quero Fugi Ei, colega Você as perdeu Vamos tentar de novo, ok? Eu não quero a balinha Na cara dele Isso é uma piada Você tem problema? Corra pra cima Das balinhas Ai, meu Deus Olha Você sabe o que está acontecendo aqui Não sabe? Eu sei Você só queria me ver sofrer Caraca Meu Deus Cadê a menina? Cadê a menina? Tia Toriel Tia Toriel Olha a cara dele Dá muito medo Essa cara dele Ai Ufa Mata a florzinha Mas que criatura terrível Torturando uma alma tão inocente Ela tem coraçãozinho no olho É, são dois coraçãozinhos Ah, não tenha medo Minha criança Eu sou Toriel Guardiã das ruínas Eu passo por esse lugar Diariamente Pra ver se alguém caiu Ok, então sabemos Que estamos nas ruínas Uhum De alguma coisa Você é o primeiro humano A vir aqui Em muito tempo Venha Eu te guiaria Através das catacumbas Ok Por aqui Ok Vamos segui-la Vamos A sombra das ruínas Paira acima Te enchendo de determinação HP recuperado completamente Mas já tava recuperado Porque eu não deixei Salvar Ok Vamos lá pra cima Quer pra ler a plaquinha? Queria ler a plaquinha Bem-vindo ao celular Pequenina Permita-me ele educar No funcionamento das ruínas É ensinar, né? As ruínas são repletas De quebra-cabeças Fusões anciãs Entre distrações E trancas Hum Eu preciso resolvê-los Para ir de uma sala a outra Por favor Tente acostumar-se com eles Deixa eu ver a plaquinha Apenas decemidos passarão Os valentes Os tolos Ambos não caminhem pelo meio Ah, entendi Não caminhem pelo meio Você tem que pisar no botãozinho Não é pra pisar no botão do meio Para progredir aqui Você terá que ativar diversos interruptores Não se preocupe Eu marquei os que você deverá ativar O que eu vou fazer nesse? Pressione Z para ler placas Nossa Eu tô usando o Enter Mantenha-se no caminho Ok Hum Eu acho que é pra apertar esse Eu acho Ela marcou, lembra? Não, eu sei Bem marcado, né? Esplêndido Foi muito difícil Tô orgulhosa de você, pequenina Vamos até a outra sala Ok Vamos lá, dia Sendo humano Vivendo no subsolo Monstros podem lhe atacar Ok Você precisará estar preparada para esta situação Porém, não se preocupe O processo é simples Quando encontrar um monstro Você entrará em uma luta Enquanto estiver em uma luta Inicie uma conversa amigável Apenas ganhei tempo Eu virei para resolver o conflito Para ir conversando com aquele boneco É Eu vou Eu acho que eu vou matar o boneco Porque Não, porque eu sei que lá na frente Tem uma coisa que acontece Com o boneco Que vai ter uma consequência Que dá se você matar o boneco Não, é uma consequência boa É a única coisa que eu vou mexer Eu não vou mais Mexer em nada nisso Não, mas é uma consequência boa Tipo Você evita uma batalha lá na frente Se você matar esse boneco Como você não ganha Love nem nada Ah, os bonecos não são para lutar Eles são para conversar Não queremos ferir ninguém Queremos Agora venha Ok, não vamos ferir mais ninguém A outro quebra-cabeça nessa sala Será que você consegue resolvê-lo? Ah, tem que seguir o Caminho Do que? O que? Eu vou conversar aqui Elogiar Froggy não entendeu o que você disse Mas se sente ilusongeado Mesmo assim Ok Isso, teatorial Vai, teatorial 0xp, zero de ouro O que que tá escrito aqui? A sala oeste É o mapa da sala oeste Ah, tá Eu tenho que fazer o mesmo caminho Peraí Quando ela quer fechar a saída Ah, tá Sei Calma aí Calma aí Gente Tá tudo O tempo Ali está ele Mas Aqui Segure minha mão por um momento Você não falou que era para eu resolver? Deixa eu resolver O cabra-cabeça Deixa eu resolver Deixa eu resolver Tipo, deixa eu me virar Quando você consegue resolver esse Eu consegui resolver Aí ela vai e resolve pra mim Quebra-cabeças parecem perigosos demais por enquanto Não, não são Porque eu te abriu Você tem sido excelente até agora, minha pequena Contudo, eu tenho um pedido difícil para lhe fazer Eu gostaria que você caminhasse até o fim da sala sozinha Me perdoe por isso É bom Não tem nada A musiquinha fica mais rápida Mas não acontece nada Parece que está vindo ali atrás da gente É A música dá uma agonia Vamos lá Tá caminhando No caminho Tá ali Saudações, minha pequena Não se preocupe Eu não te abandonei Estava apenas atrás desse pilar o tempo inteiro Até porque tem um pilar no meio do nada Onde mais você estaria, né? Obrigado por confiar em mim Contudo, havia uma importante razão para esse exercício Testar sua independência Que bom Eu preciso cuidar de alguns afazeres e você terá que ficar sozinha Por favor, fique aqui É perigoso explorar sozinha Eu tenho uma ideia Eu te darei um celular Ok Monstros têm celulares Se precisar de qualquer coisa, apenas link Seja boa, ok? É, deixa eu só ver É, eu acho que não dá não Deixa eu ver um negócio É Eu queria ver se eu conseguia Ainda tá compartilhando? Tá É, eu queria aumentar o volume do microfone Eu acho que o seu tá meio baixo Mas vambora, né? Olá, aqui é Toriel Você não deixou a sala Deixou? Deixei Imagina Alguns enigmas à frente que eu ainda preciso explicar Seria perigoso tentar resolvê-lo sozinha Seja boa, ok? Clique Não dá pra passar Não vá conversar com o seu próprio Por favor Vou conversar com... Ribbit, Ribbit Com licença, humano Eu tenho alguns conselhos pra você sobre lutar contra monstros Se você agir de certo modo Ou lutar até quase derrotá-los Eles podem não querer mais lutar Se o monstro não quiser mais lutar com você Por favor Tenha piedade, humano Ribbit Vou pegar um docinho Peguei um Peguei um doce Sim Da primeira vez que eu vi isso Achei que fosse as balinhas da amizade do Flowey Você pegou um pedaço de doce Pressione C para abrir o menu Ok Vamos salvar Brincar sobre as folhas quebradiças te enche de determinação HP recuperado completamente Gente, uma dica Tudo enche a gente de determinação Hum Ah, mas é legal isso Ai Winson se aproxima mansamente Vamos agir Ah, ele não quer falar mesmo Ele já tá Ele já quer poupar Como que volta? Não, como é que volta? Tem como poupar ele Só que eu não sei como é que volta Então é piedade Só que eu não consigo sair daqui Ai É consolar mesmo, vai No meio de sua primeira palavra Winson começa a chorar e foge Você venceu Ganha 0x space Zero de ouro Ele tá muito triste Ah tá, esse aqui é fácil Caiu Caiu no montinho de folhas Pra amortecer a queda Não cabe Olha a cabeça desse bichinho A cabeça do bichinho é maior do que o buraco Trim Olá, aqui é Toriel Sem nenhuma razão em particular Qual você prefere? Canela ou caramelo? Eu prefiro caramelo Eu também Oh, entendo Muito obrigada Clique Trim É Aqui é Toriel Você não odeia canela Odeia? Odeio Eu não consigo Eu não consigo comer nada que tenha canela Eu sei qual é a sua preferência Mas Você torceria o nariz Se encontrasse isso no seu prato? Eu torceria o nariz Se encontrasse canela no meu prato Tá bom, então Tipo, tadinha Não dá pra reclamar disso Certo, certo Eu entendo A propósito Obrigada por ser paciente Ana Aparecem os coraçõezinhos no olho dela Clique Oi? Talvez não Alguma musiquinha Tem musiquinha? Peraí Vou mandar a boca Não 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 Tá bom 3 em quadra 4 Pedra e cinza Recomendo que vocês empurrem Então vamos empurrar Ai meu Deus É o Froggy Temos que lembrar o nome dos bichinhos Elogiar Froggy não entendeu o que você disse Mas se sente lisonjeado mesmo assim Não Eu vou anotar aqui o nome dos bichinhos Tá Fique envergonhado Revit Bonitinho Ai Ai meu Deus Ai meu Deus Ele tem musiquinha O ataque dele Parece relutante Ele lutar com você Ok Ele não quer lutar Poupar Uh Dois de ouro Vamos empurrar Pronto Já passei Ok A gente vai cair aqui em cima Ai eu acho que eu lembro mais ou menos o caminho pra cá Ai depois você vai pra lá e depois você vai pra cima Aqui Ai Droga Por causa de um Era só ir tudo pra baixo Vamos de novo Vamos contar Vamos contar os passos Calma aí Ai meu Deus O Froggy de novo A parte boa do genosside é que você não precisa ficar perdendo muito tempo com essas lutinhas Gente parece que o Froggy ele tem um bichinho É ele tem um É ele tem dois olhinhos aqui parece olha Froggy parece relutante em lutar com você Então vamos poupar pra gente ganhar dinheiro Você ganhou Ouro Ouro Dinheiro Tá bom a gente já lembra o sorrinho Eu acho que eu lembro Que eu assisti o Eu assisti duas vezes a gameplay do Phelps do Pacific Ai droga esqueci O que que era fazer Esqueci que era aquele Podia deixar o buraco aberto né No teu canto Ah deixa Aqui Droga Meu Deus Froggy Dá sossego Dá sossego criatura Isso é chato Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Eu acostumei com o WSD Eu esqueci Eu desacostumei Ai meu Deus Eu esqueci Eu não sei como é que volta É X Ah é X É X que volta Opa Uou Mais dois dineros Sobe tudo Vem aqui Não Que droga Era pra ir tudo Que raiva Tá bom Pelo menos A gente já sabe o caminho É Vamos lá Última tentativa Senão eu não me chamo Da espada Fala Ele consegue Ai meu Deus Moldnor bloqueou o caminho Olha eu achei que ele fosse todo branco Vamos agir Ah nem precisa agir Ele já não tem nada Opa acabou 0 XP 0 de ouro Nossa Moldnor Acho que não precisa ficar Escrevendo não Meu Deus Moldnor e Moldnor Opa Pronto Esse é até fácil Ele não faz nada A última vai ser bem dificilinho Ah esse é chatinho pra caramba Calma lá parceiro Quem disse que você pode sair me empurrando por aí Eu Então você tá me pedindo pra me mexer Sim Ok Só procedo Sim Applejack Tá aparecendo Applejack É Hã? Você quer que eu me mexa mais um pouco? Eu sei fazer sotaque mineiro Tá gente Certinho Que tal assim? Não? Hã? Essa foi a direção errada? Ok Acho que entendi Meu Deus Bora Desse jeito? Ok É Desse jeito Bora Ei Você queria que eu ficasse ali? Aham Você tá me fazendo esticar as pernas Você nem tem perna? Pois é Como é que uma pedra vai ter perna? Determinação Determinação Ó ratinho Peraí Ó ratinho Aquele queijo tá grudado parece Sei lá É Saber que o rato um dia pode sair de sua toca e pegar o queijo Isso te enche de determinação? Salvando Esse queijo está aqui há um bom tempo Ele está grudado na mesa Ai eu adoro esse aqui A fantasminha Zzz 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 Ele já se foi? Zzz Esse fantasma continua falando Zzz Em voz alta Fingindo dormir Ai eu adoro ele Moveu a força? Não Tadinho Não Não vou mover Mas eu acho que não dá pra poder avançar se você não mover ele É Não dá Ó É Tem que mover ele Ela vai mover Lá vem Napsa Block Ele é muito fofo gente Peraí Ela saiu de novo Gente A Daimon infelizmente teve que sair E Então vamos continuar jogando aqui Quando chegar na casa do Toriel Eu paro de gravar Você fica pro próximo episódio Então vamos O que acontece a gente flertar com ele Eu só te deixaria ir pra baixo Tadinho Ai meu Deus Eu sou horrível nisso Napsa Block está encarando algo distante Vou tentar animar ele Você encara Napsa Block com um sorriso paciente Realmente não estou afim agora, desculpe Ai tadinho Parece apenas um pouquinho melhor Nós animar de novo Você contou uma piadinha para Napsa Block Hehe Ele está feliz pelo menos Ai meu Deus Ui Ui Animar parece ter melhorado o mood Napsa Block novamente Vamos apertar Apertar com ele Eu só te deixaria pra baixo Tadinho Animar parece ter melhorado Vamos animar de novo Napsa Block quer te mostrar algo Me deixe tentar Me deixe tentar Eu chamo isso de Chique Block Ai que bonitinho Você gostou? Sim, gostei Oh, puxa Eu normalmente venho para as ruínas porque não tem ninguém por perto Mas hoje eu conheci alguém legal Oh, eu estou falando demais de novo Vou sair do seu caminho Não, não sai não Fiquem comigo Fica aqui Mais uma coisa? O que que tá pra frente? Confeitaria das aranhas Todos os proventos vão para aranhas de verdade Vamos ver Deixar 7 ouros na teia Não, só tenho 6 Eu até queria ir pra poder não dar problema lá pra frente Mas Não dá Só vou chegar aqui na casa autorial Pra poder Você perdeu a confeitaria das aranhas Pra baixo e direita Venha comer comida feita por aranhas Para aranhas De aranhas Ribbit, ribbit Ah Meu amigo nunca me escuta Sempre que converso Ele pula o meu diálogo apertando o X Isso mesmo Apertando o X Não vou apertar Bem Pelo menos você me escuta Z Oi bichinho Ribbit, ribbit Ouvi dizer que usar F4 faz você ter uma tela cheia Mas o que F4 significa? 4 frogs? Não, significa pular a música no meu computador E eu não consigo Pular Aumentar nada Eu vi no máximo 3 sapos nessa sala Isso é preocupante, no mínimo Ribbit Apaga com ele Ribbit, ribbit Eu ouvi dizer que você é bem piedoso para um humano Certamente você já sabe que um monstro usa um nome amarelo quando ele quer ser poupado O que você acha disso? Muito útil É de fato meio útil Lembre-se, poupar é apenas dizer que você não vai lutar Talvez um dia você terá que poupar alguém mesmo que seu nome não seja amarelo Ah, eu acho que isso aqui é a mãozinha dele Que fica balançando aqui, ó Acho que é a mãozinha Trim Alô? Eu acabei de perceber que faz um tempo desde que limpei por aqui Eu não esperava companhia tão cedo Provavelmente há um monte de coisas jogadas por aqui e ali Você pode pegá-las, mas não carregue mais o que precisa Algum dia você pode ver algo que realmente goste Você irá querer ter espaço nos seus bolsos para isso Clique Ela falou para a gente não sair da sala E falou que a gente pode explorar e pegar as coisas do chão Só há um interruptor Eu acho... Deixa eu ver se... Eu sei que é o de lá, mas eu sei que tem alguma coisinha para cá Essa coisa aqui, ó O que é isso? Ah, o vegetoide Saiu da terra Vamos conversar Quantos não falam, besta? Você está falando e você é uma planta Ah, meu Deus Vegetoide gargalha suavemente Conversar Quantos não falam, besta? Ah, meu Deus É difícil Vegetoide está aqui por sua saúde É... Jantar? Você dá um tapinho no estômago Vegetoide oferece uma refeição saudável Como suas verduras Vegetoide gargalha suavemente Jantar de novo? Você dá um tapinho no estômago Não sei se é isso Olha, sabe o HP? Vegetoide lhe deu um sorriso misterioso Ok, já dá para poupar Zero XP e quatro de ouro Ok Vambora agora Ai, meu Deus Me gospe rastejou para perto Ok, vamos poupar Nada melhor que ficar sozinho Ele só está parado Me gospe, não liga para nada no mundo Ok Poupar também Zero XP e dois de ouro Ok Vamos apertar a alavanca Abriu Ai Acho que ainda vai demorar um pouquinho A porta não é uma saída Ela simplesmente marca Uma rotação da perspectiva Ok Tá Droga Vegetoide Jantar Tem que comer Porque senão ele não aceita Droga Meu Deus Eu vou ter que comer Muito sem a caçuíça Possui vitamina Eu tenho que pegar A coisinha verde Ai, se eu não conseguir de novo Eu vou fugir Ai, meu Deus Peguei Uh Está aqui por sua saúde Fechou Quatro ouros Se puder ler isso Pressione o botão azul O azul é lá em cima Meu Deus Pá de Lux Rescidiu pegar no seu pé Não pegar no pé Afinal, alguém me entende Por favor, não pegue no meu pé Ai, meu Deus Eu sou horrível Para essas coisas Desviar Lux está olhando bem Através de você Nossa Não pegar no pé Mas que visão horrível Afinal, alguém entende Lux Range os dentes Dá para poupar os dois, né? Ok 0x Tem 10 de ouro Ah, está lá para cima É um botão Apertar Sim Escuta um clique Como eu disse, gente Eu já sei resolver Os quebra-cabeças desse Poder ler isso Ou pressione o botão vermelho Ok Ai, meu Deus Ai, que chato É um botão vermelho Para poupar algum Não 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 vou pegar o Vegetoide mesmo Eu acho que eu vou morrer Eu só estou com oito de HP Meu Deus Peguei Pelo menos Poupei E o bichinho não faz nada Quando ele está sozinho Meu Deus Eu estou com 3 de HP Eu vou ter que ficar fugindo agora Ah, está o vermelho Porque eu tenho que apertar Ok Sim Meu Deus Balança os braços, baby Esse aqui deu Porque são dois Que não fazem nada Ainda me dá dinheiro Meu Deus Ainda falta muito Para a casa da Toriel Se puder ler isso Pressione o botão verde Pera Que droga Não Eu vou fugir Porque Eu vou morrer Muito provavelmente Eu vou morrer Deixa eu só ver aqui É o azul Ao do meio Verde E o de cima Vermelho O verde Eu acho que é esse É um botão Apertar Sim Foi A visão Questão de perspectiva É a ordem Tem uma cruz Aqui Ok Ah tá É a casa da Toriel Nossa Isso demorou mais do que eu esperava Como você chegou aqui Minha pequena Está ferida? Quem fez isso a você? Você ganhará um pedido de desculpas A cara de brava dela Eu não deveria ter te deixado sozinha Por tanto tempo Foi responsável Tentar surpreendê-la Dessa maneira É Bem Eu suponho que não posso mais esconder isso de você Venha pequena Pera Eu vou lá embaixo Porque eu não vi o que tem do lado de lá Eu não lembro Tem um frog Wee bit Wee bit Cá entre nós Eu vi a Toriel sair dali Dali agora Pô Elas estavam carregando algumas compras Eu não perguntei pra que elas eram Elemente imidante Wee bit Ah Faquinha de brinquedo Você encontrou a faca de brinquedo Ok Eu até equiparia Mas como eu vou fazer a rota pacifista Então Whatever Ver uma casa tão fofa e arrumada nas ruínas Te dá determinação Pronto Salvei Nossa 30 minutos de jogo Desculpa A gente vai ficando por aqui E A Diamond Ela teve que sair um pouquinho mais cedo Mas No próximo vídeo Ela vai estar aqui com a gente Então Não esqueça de deixar o seu like Se você quiser mais um Undertale Comenta aí O que vocês acharam Se vocês Aprovam essa série ou não E É isso gente Então Compartilha esse vídeo Com seus amigos Edição aos favoritos E Valeu Falou E tchau